Oi, meus amores! Voltamos para mais uma aula de português. Então, nossa última aula falamos sobre o gênero textual. Quem se lembra? Poema visual, que eu falei do Paulo Lemins, que falei também do outro texto da Onda, que está na página 22. E agora, a gente chegou na parte também importante dessa aula, onde nós vamos entrar um pouquinho nas nossas regras da nossa língua, tá bom? Então, vocês já viram aqui o título da nossa aula. Sinônimo. Então, pega teu livro e abre na página 21. Sinonímia. O que quer dizer? Sinônimo. Sinônimo. Nós já estudamos, já vimos em alguns momentos, mas vamos relembrar um pouquinho o que são palavras sinônimas. Vamos lá? Primeira coisa, primeira informação importante é saber, assim, que muita língua, que muitas palavras que nós usamos na nossa língua portuguesa, elas têm uma origem longe daqui do Brasil. Se lembram disso? Assim como os portugueses chegaram e trouxeram a língua portuguesa e se misturaram aqui com as nossas línguas mais originárias aqui da terra dos povos indígenas, e aí surgiu o nosso português. Então, antes de existir a língua portuguesa lá em Portugal, então, o latim também se misturou com muitas outras línguas. Enfim, cada língua acaba dando origem a outra língua, que a gente fala de língua materna. Nessas histórias todas, existiram muitas palavras que deram origem às que a gente usa até hoje. Então, a palavra sinônimo, ela veio lá da Grécia, uma palavra de origem grega que a gente fala, muito antiga. Então, se você pega, olha, dá uma lida aqui. Isso mesmo, sim, que quer dizer com. Bom, e agora essa outra parte, ônima, que quer dizer nome. Então, com nome, sinônimo significa isso, tá bom? Então, o que é sinônimo? Pegando a definição da origem lá do pé da palavrinha onde ela nasceu, quer dizer que são palavras idênticas, ou palavras, geralmente a gente costuma dizer que sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado. Mas você já está numa idade de entender também uma outra curiosidade sobre os sinônimos. Além de serem palavras idênticas, palavras que possuem o significado igual, também são palavras que podem ter sentidos parecidos. É isso mesmo. Vamos lá, vamos ilustrar isso aí. Olha só essa frase. Quando eu digo assim, olha, Eu posso trocar a palavra alegre por uma palavra que é um sinônimo. Então, eu posso dizer Meus alunos são contentes ou são felizes, certo? Palavras que têm o mesmo significado. Agora, quando eu digo que têm um significado bem próximo, bem parecido, O que eu quero dizer com isso? Que ele pode ser que tenha definição diferente, mas a gente só vai entender de acordo com o contexto da frase, com o sentido, com o que você entende daquela frase, tá bom? Vamos fazer o seguinte, dá uma olhada no seu livro, lá na página 20, Aqui na página 20, tem um significado de várias palavras aqui, quatro palavras aqui. Superficial, superfície, superflu... Cadê? Superfluidez, supérfluo. São palavras que podem parecer iguais E elas podem ter definições parecidas. E aí você vai encaixar aquela que mais tem a ver com o sentido da frase. Vou dar outro exemplo pra você. A palavra manga. Então, nós podemos... Existe a palavra fruta manga, que você consome, né? Você chupa a manga. Tem a manga da blusa, certo? Você veja, é a mesma palavra. Agora, tem mangá, tem pessoas que falam Olha, ele tá mangando de você. Ele está rindo de você. E existe o mangá, desenho japonês. Agora, mesmo sendo manga ou mangá, qual dela com o significado mais próximo vai ser sinônimo? Entendeu? Essa é a dica. Vai depender de como a frase está construída. Agora, pessoal, Por que que é importante entender e saber sobre sinônimo? Você tá lembrado que a gente tá falando sempre em construção de vários gêneros textuais? Do infográfico, agora poemas? Porque é muito chato e é errado. Até no concurso público, ou no Enem, ou qualquer outra situação, Se alguém for fazer um texto, fizer uma produção de texto pra uma prova, Você pode ser reprovado por vários detalhes. Por exemplo, se você repete muitas vezes a mesma palavra no texto. Não se pode, sabia disso? Então, fica uma dica bem legal pra você quando for construir qualquer texto. Mesmo se for poético, se for um texto como poema, se for visual, se for um texto tradicional, Se for uma notícia, um texto de opinião, seja qual for o texto. Os sinônimos existem pra que você evite a repetição de palavras. Nós falamos um pouquinho sobre isso quando a gente estudou os pronomes, Que eles também servem pra isso, pra evitar repetições de nomes. Mas os sinônimos, eles já abrem mais palavras pra que você possa estar utilizando no seu texto E deixar de ser um texto chato, repetitivo. Ok? Certo? Então, é isso aí. Dá uma pausa agora nesse vídeo. E faz o teu exercício, que vai falar um pouquinho ainda sobre o poema visual, Mas dentro do sinônimo, que começa na página 19 e vai até a página 21. Pega teu marca-texto e leia comigo na página 21 aqui, ó. Nessa parte que tá em destaque. Vamos fazer um clique, que tem uma informação bem legal ainda sobre sinônimos. Olha lá. Em um texto, o uso de sinônimos serve, né, para se referir a um termo que já foi dito antes. Além de evitar a repetição, permite a continuidade do mesmo tema, sem ter que repetir a mesma coisa. Então, faz um clique nisso aí que é bem legal. Para evitar a repetição, é possível substituir uma palavra por outra ou por uma expressão que é equivalente, Que vai dar o mesmo sentido, contribuindo para o autor do texto apresentar mais informações. Certo? E aí tem um exemplo bem legal que você pode ver. Não esquece de ler o QR Code aqui na página 21, que vai trazer também outra informação importante. Tá bom? Muito bem. Olá! Este é o Mais Educação. Sinônimos são palavras de sentido igual ou aproximado, como por exemplo, alfabeto e abecedário, casa e lar, feliz e alegre. O sinônimo é o contrário do antônimo. Lembre-se bem, sinônimo são palavras de mesmo significado, e antônimo são palavras de significado diferente. Até a próxima, com mais educação! Música Hoje nós vamos também trabalhar outro tema, que são os encontros vocálicos, o ditongo. Grava bem, o que são encontros vocálicos? Ó, vocálico vem da palavra vogal. Quando eu digo encontro vocálico, eu estou falando que são encontros de vogais. Encontro de vogais que ficam juntas na mesma sílaba. Existem vogais que se encontram, mas elas ficam separadas, em sílabas separadas. Não vou falar sobre isso agora, eu quero falar das que ficam juntas. Por exemplo, o A com o I, então a gente conhece o AI, EU, OI, AN, UI, AN, AN, ANS. Mas, existem várias vogais que elas ficam juntas, é o caso da palavra, vamos ver alguns exemplos aqui? É o caso da palavra pão, da palavra mãe, certo? Você percebe que essas duas palavras, as duas vogais se encontraram? Uma é vogal e a outra a gente chama de semivogal. Mas eu não vou me aprofundar agora nesse ponto, da vogal e semivogal. O importante é você perceber que, na palavra pai, por exemplo, eu tenho o P, que é uma vogal, uma consoante, e junto dela eu consigo emitir, no mesmo som, quando eu abro a minha boca, nessa mesma emissão, eu saio o som do A e do I, o P, o A e o I. Pai. Então, na mesma sílaba, eu tenho duas vogais juntas. Quando eu tenho duas vogais juntas, ali eu tenho um di-tongo, ó, di, di, da palavra dois. Di-tongo, di-dois, ok? Duas vogais, di-tongo, certo? Então, agora, eu quero que você corta o videozinho que venha a seguir, com uma musiquinha bem legal, pra você nunca mais esquecer o que é di-tongo. Pega teu livro também, e o teu marca-texto, aqui na página 20, 24. Bem no finalzinho da página 24, tem uma informaçãozinha sobre di-tongo. Diz assim, ó, Quando uma palavra apresenta dois ou mais sons vocálicos, ou seja, vogais, em seguida, dizemos que ocorre ali um encontro vocálico, um encontro de vogais. Tem palavra e tem sílaba, aqui tem encontro com duas vogais, com três vogais, mas agora eu quero falar só de duas vogais, que são os di-tongos. Com três, a gente vai conversar nas próximas aulas que virão, tá bom? Na 25, bem aqui em cima, antes dessa tirinha aqui, dessa história em quadrinho, eu tenho assim, ó, Quando as letras que representam os sons vocálicos ficarem em uma mesma sílaba, ocorre o di-tongo. Pessoal, duas letras, duas vogais juntas, a mesma sílaba, di-tongo. Se fosse três, teria outro nome. Eu não vou falar, você vai pesquisar e vai me dizer na videoaula, se você já sabe, quando três vogais juntas, três, encontro vocálico com três vogais ali, que nome daria? Di-tongo, se forem duas, e três, você sabe? Me fala na próxima aula online, ainda hoje, tá bom? Bom, você agora vai assistir o vídeo, se precisar, mais vezes, e vai fazer o exercício da página 26, que começa na 24 e termina na 26. Lê aqui, ó, essa história em quadrinho, bem legal, da turma da Mônica, vai falar também sobre di-tongo. Fique esperto aí, tá bom? E a aula que eu também mandei pra vocês do Sistema Positivo, já explicou também sinônimo e di-tongo. Se você assistiu, você já aproveitou. Agora, fica aí com essa musiquinha dos di-tongos. Até a próxima! Estou a aprender a ler de um modo engraçado Já sei as letras todas, de cor e salteado Vogais são só cinco, A, E, O, U E as outras consoantes, já sei eu, já sabes tu Agora que as desenho, já as vou poder juntar Que as vogais, tal como nós, vão gostar de andar em par São várias as misturas, toca a combinar Saber os di-tongos é fácil a cantar Ai, 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 é o ai de pai É i, ai, ai, como o rei eu sei Ai, 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 oi, 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 oi De dói-dói e doi E boi Ui, 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 ui Eu conheço-me, ruim Ai, u, au, au É o au de pau É iu, eu, eu, eu De chapéu e céu Ó, iu, ou, ou, e não é que, bo, á, ó, tio Âu, âu, cão, anão, i, pão Falta o, á, ua, a lua na rua E com a, ia, ia, a tia Maria E com ó, iu, iu, o rio tão frio E com o, iu, iu, pia, o tio, tio Para terminar é a vez do teu Já cantei o, ó, um, falta o, á, de, rã Ah, é, tio, em, mãe, mais um, é, se, mães Ah, é, tio, oi, põe, um, é, cem, miliões Estou a aprender a ler de um modo engraçado Já sei as letras todas de cor e salteado Fogais são só cinco, ai, oh E as outras consoantes, já sei eu, já sabes tu Agora que és desenho, já as vou poder juntar E as vogais, tal como nós, vão gostar de andar em par São várias as misturas, toca a combinar Saber os ditongos é tão fácil a cantar É canja, canjinha É muito fácil, tudo é mais fácil a cantar